Olha isso, um spinner derretendo mano Vamos tentar chegar a meta de 100 mil likes Eu quero ver se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal Então deixem aí 100 mil likes Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de experiência aqui do canal E eu queria ver se vocês apoiam esse tipo de vídeo aqui galera Eu montei aqui uma mesa cheia de coisa Nós vamos derreter um galho, não, não é um galho de árvore É um metal que se chama galho Ele derrete-se na mão galera A gente coloca ele na mão e ele se derrete Vai ser uma das experiências Eu vou mostrar uma sensação mais gostosa de se ver Com aquela areia mágica Cara, esse vídeo vai estar repleto de coisas Se vocês gostarem desse formato de vídeo Vamos tentar chegar a meta de 100 mil likes Eu quero ver se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal Então deixem aí 100 mil likes Aqui tá o que eu vou derreter É o galho Ele derrete na mão Se eu ficar segurando ele por algum tempo Ele derrete na temperatura de 30 graus Mas pra agilizar esse processo Eu vou usar aqui o maçarico galera Vou usar também uma GoPro E a minha Canon T4Wi Eu tenho aqui tudo que é melhor da vida galera Spinner Eu tô pensando em fazer um vídeo de spinner mais pra frente Mostrando todos os spinners diferentes que a gente tem Tem aqui spinner de 10 reais E tem spinner de 250 reais E aqui nós temos a nossa areia galera E aqui tá a nossa massa de modelar Que é onde nós vamos fazer o molde Pra derreter o galho E fazer alguma coisa Vamos fazer um molde Nessa massinha de modelar Vamos derreter o galho Eu acho que na minha mão ele derrete um pouquinho Perdoa minha voz Eu tô um pouquinho gripado Galera, se liga na sensação Velho, isso aqui é muito bom É muito satisfatório fazer isso galera É muito satisfatório Esse vai ser um vídeo de galho Se vocês quiserem ver um vídeo satisfatório Escreva aí Hashtag satisfatório Que eu vou fazer um vídeo satisfatório pra vocês Olha pra isso mano Meu Deus E olha o que é mais interessante disso galera Meu Deus Que explosão de sensação velho Galera, eu tô com uma dúvida muito grande Eu não sei se derreta o galho com água quente Ou se derreto ele com um maçarico Eu nunca usei um maçarico na minha vida mano Acho que nem vai funcionar Ai, caraca Meu Deus Vai dar problema galera Catingueiro de gás aqui Eu não sei usar isso mano Meu Deus Ai, que eu fico muito bom Bom, eu tava dizendo Eu não sei se eu derreto ele com água quente Numa vasilhazinha Ou se derreto ele com um maçarico Esquentando o galho na vasilha Eu decidi que eu vou derreter ele Com o maçarico Galera Eu não sei se eu vou usar a massa de modelar Pra fazer o molde do que nós vamos fazer Com o galho derretido Meu Deus Ó, peraí Isso aqui pode ter sido uma boa saída Assim eu coloco um do lado do outro E vai dar pra fazer um molde bem grande galera Nós temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Temos seis pedaços de massinha de modelar Eu tava pensando em fazer um spinner com galho aqui Mas eu acho que a massa de modelar vai ser muito dura Então a minha ideia é o que? Vou usar essa areia magnética Pra fazer o molde Eu acho que essa areia magnética é melhor Pra fazer o molde Galera, que a gente enfia o negocinho ali E ele fica Mas na hora de tirar Eu acho que ela vai desmontar Ela fica Eu acho que com a areia magnética vai ser melhor galera Olha pra isso Olha pra isso Caraca, isso é muito gostoso Ai meu Deus Ai Meu Deus, sujei tudo Eu vou derreter o galho nessa vasilha aqui galera Ele já tá aqui dentro Bolado Mano, tá um cheiro de gás aqui Que eu tô quase morrendo com esse cheiro Beleza Tudo sob controle Agora não sei se eu derreto aqui segurando na minha mão Será que se eu esquentar a bundinha aqui dele Ai Ai Meu Deus Apaga Ai Ai Mano, eu não sei trabalhar com isso Isso aqui é um perigo na minha mão Ainda vou acabar queimando meu cabelo Vou acabar queimando o pelo do microfone E aqui o microfone é tudo microfone Com um pelinho mano Hum Que gostoso Ai que gostoso Que gostoso Eu vou colocar pra derreter em cima da mesa Vocês vão ter então duas câmeras a meu olhar Essa aqui e uma embaixo Pra poder mostrar tudo que eu vou fazer em cima da mesa Bom galera, agora vocês estão vendo duas câmeras Estão me vendo aqui lindo E estão vendo a minha mão aqui embaixo Também linda e maravilhosa Eu não sei se eu vou usar essa areia magnética galera Que é uma delícia de se cortar mano Olha Meu Deus Eu tenho que fazer um vídeo só dessa areia magnética mano O que eu quero então é fazer o molde pro spinner galera Galera, tá um cheiro de gás aqui que ninguém aguenta Meu Deus, eu sou o maluco do maçarico Eu fiz essa pasta aqui com a massa de modelar Que pode servir de um molde pra gente Mas eu acho que vai ficar muito duro Pra gente enfiar o spinner por aqui E vou usar também essa areia mágica de molde Vou colocar o spinner nos dois E vou ver qual dos dois gera o melhor molde pra gente galera Vou dar uma apertadinha nela Bom, temos aqui a areia magnética Que eu acho que vai dar pra fazer um molde bem bacana pra gente E temos aqui também a massa de modelar Pra gente fazer um outro molde também O que a gente precisa agora é abrir o spinner mano Vamos abrir ele todo Tirar os três rolamentos dele E o do meio Vamos deixar ele só na carcaça Que é pra gente poder fazer o nosso molde A gente só precisa agora disparar, fusar ele Tirei a última e aqui ficou um spinner totalmente vazio Com a rolemã aqui Eu acho que eu não tinha que ter tirado essa ruela aqui mano Vamos botar ele aqui no molde Bom, eu acho que eu consegui fazer o nosso molde do spinner aqui Ficou bonito Vamos remover aqui E vamos fazer o molde agora na areia magnética Houve um erro de percurso aqui Mas nada que seja muito grave galera Molde completo Agora é só a gente retirar Vamos retirar com muito cuidado galera Muito cuidado Temos os dois moldes prontos Vamos derreter agora o galho E vamos ver qual dos dois vai ficar melhor Eu acredito não dar areia mais Que vai ficar melhor Os dois estão feitos galera Eu tô botando pra baixo Botando pra cima Aqui é muita tecnologia Alta qualidade Vamos derreter o galho galera Bom, eu vou tirar aqui com muito cuidado Eu acho que eu posso deixar assim ó Vamos me ligar isso aqui Isso aqui é um perigo Se eu colocar ele pra cima ele dá aquela labareda Agora eu não sei se eu colocar ele virado pra baixo Se vai dar aquela labareda também Beleza Vamos botar pra derreter Tá derretendo galera Calma moleque Mano, eu vou colocar muito pouquinho fogo Eu vou colocar pouquinho fogo Porque tá muito perigoso mano Tá muito perigoso E o tubo de fogo Acho que não se combina Tá derretendo galera Caraca, que maneiro mano Olha, olha, olha pra isso Quebrou Meu Deus Acidente Quebrou Ai meu Deus Isso aqui é incontrolável mano Gás Caraca, tá chegando Tá um cheiro de gás aqui danado Aqui eu sou uma besta Eu quebrei a vasilha Vou ter que trabalhar com muito cuidado aqui agora Ai, caraca, sou uma besta velho Caraca, fiquei meio dedo Ai, caraca Fui pegar o vidro Fiquei meio meu dedo Peraí galera Eu preciso tirar esse vidro daqui O vidro caiu em cima do galho Ih, caraca, ferrou O galho agora tá caindo pra cima do vidro galera Eu não quero que isso aconteça Galera, não façam isso em casa É muito perigoso mexer com fogo e vidro É que eu pensei que esse vidro aqui Era aqueles vidros de micro-ondas Que aguentam altas temperaturas, tá ligado? Assim nós dá pra vocês verem mesmo Vamos começar a colocar aqui Eu espero que ele auto se espalhe Galera Bom, deixar secar agora galera E ver qual vai ser o resultado Eu não tinha muito galho Eu tinha apenas 80 gramas de galho E eu acho que não vai dar pra fazer um spinner completo Mas a gente vai fazer um teste aqui agora Porque a ideia era mostrar o galho Pra derreter a nossa mão Ser um ferro que derrete em temperaturas baixíssimas E agora a gente vai esperar um pouquinho Ele solidificar E vamos montar o nosso spinner E vamos ver se ele dá pra rodar Eu tô com muito medo de tirar E ele quebrar tudo, mano Eu acho que ele vai quebrar Eu vou tirar assim por baixo Levantando ele tudo Que assim o meio eu consigo tirar com o dedo Galera Aqui ficou o nosso spinner Eu vou encaixar ele com a rolimã Eu vou passar ele por água Eu vou lavar ele rapidamente rápido E vou trazer ele brilhando Pra gente colocar a rolimã aqui nele E ver se ele vai rodar Eu acho que vai rodar A primeira tentativa foi um fail por completo Olha só Eu fui encaixar Ele não tava entrando Eu comecei Peguei o martelo E bati com o martelo em cima Quebrou Eu fiz um novo modo Pra derreter o galho Galera Eu estive vendo o canal do DaveX O cara faz vídeo muito bacana E ele derreteu o galho Em água quente Olha só Aqui tá galho Olha ali Tá aqui o nosso galho E nós vamos tirar Com a nossa seringa E aqui eu fiz outro molde Pra colocar aqui E aqui eu fiz esse molde Já com as esferas do dragão Ali dentro, galera Que eu acho que vai ficar mais fácil Pra gente colocar Consegui capturar ele Da melhor forma possível, galera E agora nós vamos colocar O nosso molde Vamos colocar assim Volta primeiro Eu acho que agora vai ficar perfeito, mano Eu tenho certeza Agora vai ficar perfeito, velho Olha pra isso Que perfeição, mano Que coisa maravilhosa A hora da verdade, galera Eu acho que ele ficou bom Pelo menos aqui tá muito bonitinho Olha Olha pra esse spinner, mano Sério Olha pra esse spinner Que coisa brutal, mano Caraca, que spinner lindo, velho Que spinner lindo Eu vou passar uma água nele Pra ele ficar limpinho E vocês vão ver como é que ele vai ficar bolado Olha, galera Ele roda muito bem, velho Roda pra caramba E ficou bonito Cromado Brilhante Dá pra rodar até com uma mão E ficou tipo Um spinner Completamente bacana Eu tô com uma ideia aqui De colocar ele pra derreter, mano Se liga como é que ele ficou Ó Ó o barulhinho Velho, ele ficou muito bom Ficou muito bonito Olha eu ali atrás A minha intenção é o que? Derreter o spinner Enquanto roda, galera Pronto Ele vai começar a derreter, galera Ai meu Deus Vai voar na minha cara Ele tá derretendo, galera Olha, galera Como que ele tá ficando Tá derretendo na minha mão, velho Olha pra isso Tá derretendo na minha mão Olha só, velho O galho todinho na minha mão ali Derretido E olha só que maneiro Que coisa bacana, velho Caraca, isso é muito bom Isso é muito bacana Olha isso, velho Olha isso Um spinner derretendo, mano Vamos criar o nosso próprio spinner Vamos abrir aqui um buraquinho Vamos colocar aqui o rolamento E agora vamos criar O nosso próprio spinner, mano Vamos deixar ele secar E vamos ver se a gente consegue Colocar ele pra rodar Olha a sensação Nós temos um spinner Totalmente personalizado, mano Ó o barulhinho Não tá 100% Mas tá um spinner maneiro, mano Ai E corta, galera Não faça um spinner Que parece uma serra E depois coloque no rosto Porque ele corta Eu queria que vocês deixassem Nos comentários Se vocês querem ver um vídeo Com essa areia magnética Olha, mano Caraca, isso é muito gostoso, velho Isso é muito gostoso Olha isso Esse vídeo foi um vídeo bem demorado Vamos tentar atingir a meta De 100 mil likes Nesse vídeo aqui Se você gostou Se você não deixou seu like ainda Deixe agora Que isso ajuda pra caramba Eu vou tentar trazer Conteúdos assim Um pouquinho diferentes No canal Se vocês gostarem É claro Eu gostei muito Obrigado então A todos vocês que assistiram Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Um grande abraço Um grande abraço